Carinha Guiá. Vamos começar direto com música. Vamos para a música We Found Love, de Calvin Harris. É uma música já bastante conhecida pela voz da cantora Rihanna. É isso? Vamos lá então, começando com We Found Love. Esse é um arranjo que a gente fez, eu e o trio. É um arranjo voltado um pouco para uma linguagem mais do latin jazz. Que eu gosto de fazer essas brincadeiras dentro do meu trabalho. Latin jazz, Django jazz. É um arranjo. Vamos lá então. Yellow diamonds in the light And we're standing side by side As a shadow crosses mind What it takes to come alive What it takes to come alive It's the way I'm feeling I just can't deny But I've gotta let it go We found love in the hopeless place 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 É isso aí